Fala um político de esquerda que você respeita. O Ciro Gomes. É mesmo? Eu respeito, cara. Sabe por quê? Caralho, era o último que eu achei que você ia falar. Não, não, mas eu vou te falar. Eu discordo de tudo dele. Eu discordo dele enquanto políticas públicas. Eu discordo dele enquanto postura de homem público. Eu discordo de tudo dele. Mas eu respeito porque é o seguinte. Porque ele é um cara que é difícil de bater. Ele é difícil de bater, eu digo assim, intelectualmente falando. Por mais que ele use falácias, por mais que ele seja um cara assim, ele é um cara que na hora de um debate você chega lá e fala... Eu assisti o Roda Viva e ele quase me pergunta. Como fala bem, não? Cara, eu ia dar esse exemplo agora. Como ele fala bem? Você assiste o Roda Viva, para as pessoas que estão engajadas com políticas, você olha e fala, meu, esse cara está falando um monte de bobagem. Sabe que o Ceará não é a Dinamarca, né? Não só isso, você vê o cara errado. Mas ele convence, ele convence. Só que você pega uma pessoa média, ele ouve e fala, não, esse cara está coberto de razão. Esse cara é um gênio. Esse cara é um gênio. Então, assim, é um cara difícil. Mas, assim, respeito por exemplo.